Eu gostaria de fazer duas perguntas, não sei se vai ser possível ou não, mas a primeira era mais para tentar dar resposta um pouco a uma questão que muitos adeptos, muitos comentadores colocam e que nós jornalistas temos a informação de nos informar, não conseguimos fazê-lo, pedia-lhe que o fizesse, que era no sentido, um jogador que foi tão importante o ano passado, que foi o Samaris, é uma questão, é constantemente falado o nome dele, porque é que ele não joga, sobretudo depois dos resultados negativos. Não sei se me poderá explicar então aos adeptos do Benfica porque é que o jogador não tem sido utilizado numa altura em que se nota alguma falta de agressividade no meio-campo, se ele pode ser agressividade ou intensidade no meio-campo, se ele pode no futuro próximo vir a ser utilizado pelo menos mais minutos porque nos jogos ele tem entrado. Não posso fazer outra pergunta? É opção daquilo que vai acontecendo, das nossas decisões, de olhar e ver a intenção de concar mais gente em termos ofensivos. Samaris não foi o único jogador que não jogou ou que não tem jogado do sucesso do ano passado, Tino igual, Seferovic igual, a questão coloca sempre no Samaris numa questão individual, eu vejo a questão em termos coletivos, apenas isso. Agora, eu ou qualquer jogador, vocês já repararam nisso, estão sempre próximos de entrar no jogo, não é por estar no banco ou fora da convocatória que não deixam de ser assunções porque a nossa forma de trabalhar e de ver as coisas é, a cada momento e 3 em 3 dias aumento com viagens, com zões, com momentos também de forma dos jogadores, dos jogadores reagirem a determinada coisa, a determinado acontecimento, como tal, todos eles estão tanto disponíveis e tanto a treinar bem, estão sempre disponíveis para entrar no 11.